Música 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 Outro PC, mano. Música Uuuuuuuu Ui! Agora se eu quiser comprar um PC da Intel, eu tenho que trocar pra cá mãe também pra ajudar. Ah, tá ligado. Aí complica, hein? Processador pra cá mãe. É, mas já vai um dinheirinho. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Deixa o pancadão falar! Passei, passei, passei! Uuuu! Consegui! Não consegui! Vamo lá!